Estamos na Futura Econ 2024, esse é mais um CDCast da Convergência Digital. Eu estou com o conselheiro Arthur Coimbra da Anatel, nós vamos conversar um pouquinho de um tema muito importante que foi discutido aqui. Conselheiro, muito obrigado. A questão que eu lhe trago imediatamente é dessa convergência entre telecomunicações e o universo digital e uma discussão que já está encaminhada pela Anatel, que vem estudando o assunto, é, essa interação do digital exige uma nova regulação? A Anatel precisa mudar? O Brasil precisa de uma agência para cuidar do digital? Olha, quando a gente analisa ao longo dos últimos 30 anos, essa relação entre telecomunicações e o mundo digital, no começo a gente via que telecomunicações englobava tudo, as aplicações, os conteúdos. Com o tempo a regulação de telecomunicações foi ficando mais seletiva, mais inteligente de alguma forma, deixando esse mundo das aplicações e do conteúdo para uma camada de serviço valor adicionado na qual a agência não entra diretamente. Só que essas camadas foram crescendo muito, os serviços de telecomunicações foram ficando menores proporcionalmente e começam a surgir problemas nessas camadas. Então, surge a questão de uma regulação para essas camadas. Dizer que hoje não existe regulação para essas camadas me parece um pouco precipitado. Hoje nós temos uma certa regulação que ocorre na seara econômica, sobretudo pelo CAD. Então, todas as questões relacionadas a poder de mercado, condutas anticompetitivas, são tratadas exposts pelo CAD, caso a caso, e as condutas comportamentais, de falta de transparência, de problemas que afetam grupos vulneráveis. Esses problemas são regulados, acabam sendo regulados pela justiça, pelo poder judiciário, também exposts caso a caso. Pela dimensão dessas questões e pela repetição mesmo dessas questões, é que surge a questão de ter um órgão regulador dedicado a isso. A regulação já existe. O que existe agora é um debate sobre qual a forma mais eficiente de fazer essa regulação. Criar ou ter um órgão regulador dedicado para isso significa, em geral, que você tem uma especialização maior para tratar daquele assunto, o que garante maior coerência entre as decisões, e também significa que você tem, de uma certa forma, previsibilidade jurídica, porque você vai ter normas infralegais que, de alguma forma, orientam as condutas antes efetivamente que se analise o caso concreto e se tente uma solução de remediato. Que a gente possa tratar antes, inclusive. Exatamente. Então, é uma opção de política pública, uma opção que compete ao Poder Legislativo, ao Presidente da República, ter um órgão regulador anterior. A situação tem que ter uma complexidade tal que comporte isso. E eu acredito que se a gente não atingir uma ideia nesse momento, a gente está muito perto disso. E o que nós estamos vendo, a Anatel tem estudado, já saíram alguns capítulos de alguns estudos que a Anatel encomendou, inclusive, para se aprofundar nesse assunto, é que justamente a dimensão econômica, que essa parte que a gente costumava tratar só no valor adicionado e, portanto, não diretamente tratado, ela ganhou um crescimento tão grande que, por si só, ela merece. Ela, de certa forma, está até maior que o setor de telecomunicações, de infraestrutura em si. Isso, de alguma maneira, a gente pode dizer que distorceu esse ambiente? Eu não diria que distorceu, mas foi uma evolução natural das especializações que ocorrem em diversos mercados. Telecomunicações ficou focada em rede e em transporte de dados e as aplicações foram ficando tão sofisticadas e tão complexas que foram criadas redes sociais, marketplaces, outras formas de comércio eletrônico e aplicativos de mensageria. E mesmo dentro dessas novas plataformas, já há subespecializações. Isso é um processo econômico natural, que vai crescendo, vai chamando a atenção e vai demandando solução para os problemas que aparecem. Nesse tratativo aqui, a gente entende que a Anatel ainda está no percurso da coisa, mas do que nós já sabemos, será que nós precisamos mexer no arcabouço legal ou com o conjunto de regras que nós temos, com a capacidade da Anatel de tratar de redes e as relações que existem por conta das redes? Nós já teríamos condições de dar algum tratamento infralegal para essas novas relações entre esses atores? Sem dúvida, a Lei Geral de Telecomunicações é estruturada de maneira muito, como é que eu posso dizer, ampla, para permitir que a Anatel trate, por exemplo, de deveres dos usuários de telecomunicações. Então, toda plataforma como essa é uma usuária de serviços de telecomunicações, porque é uma prestadora de serviços de valor adicionado. E também tratar da relação entre o prestador de serviços de valor adicionado e o prestador de serviços de telecomunicações. E isso permite que a agência adentre, até certo ponto, em parte desses problemas. Mas, certamente, não é suficiente para que a agência possa se autodenominar a grande reguladora do ecossistema digital. Inclusive, o Brasil precisa fazer essa reflexão se a gente quer ou não quer um regulador dessa natureza. A gente vê a Anatel porque, embora exista um lado que tenha um caráter, diria, burocrático ou técnico, está sendo evidenciado cada vez mais que a interação da justiça, que você mesmo falou, que é quem mais ou menos regula certos comportamentos do ambiente digital, a Anatel é o agente que faz o enforcement de decisões judiciais. Isso, de alguma maneira, a gente pode perceber que tem dado competências à agência, ainda que, se não regulatórias, mas práticas ou, pelo menos, de maior proximidade com esse ambiente? Esse papel que a agência tem assumido como um agente de auxílio ao Poder Judiciário no cumprimento das decisões, decorre da sua especialização técnica. Existe uma correlação muito forte entre atuar em serviços de telecomunicações e atuar em serviços de valor adicionado, aplicações. E, naturalmente, essa expertise é aproveitada para isso. Quando a gente recebe as decisões judiciais, a gente consegue traduzir uma decisão judicial, que não fala em IP, não fala em DNS, não fala em BGP, não fala em uma série de parâmetros. A gente consegue traduzir uma decisão judicial em parâmetros técnicos, na interação com os mais de 20 mil prestadores de serviços de telecomunicações do Brasil e, assim, auxiliar o Poder Judiciário nesse cumprimento, sempre que demandados. Claro que a Anatel não vai adotar nenhuma medida se não for demandada pelo Poder Judiciário. Para a gente fechar esse assunto, o que a gente poderia entender sabendo e entendendo essa colocação que você fez? Olha, o país em si precisa decidir que caminho e que estratégia ele quer adotar nessa relação. Mas a gente pode imaginar um cenário ideal, ou seja, para onde seria saudável em mercado, considerando que telecomunicações é um setor regulado, mas que é de muita competição e, até isso, diferencia telecom de outros setores regulados, a competição é muito intensa. Tem um cenário ideal que a gente pode querer almejar nessa relação? Você diz a relação entre os prestadores do digital e os prestadores de infraestrutura? Olha, esse é o debate que a Anatel está fazendo nesse momento. Nós temos aí uma tomada de subsídios, nesse momento a gente tem uma avaliação de impacto regulatório em elaboração para estudar a identificação de problemas e as possíveis soluções para esse problema. Eu ainda não posso antecipar qual é a melhor solução para os problemas que eu ainda não consegui identificar. A gente está esperando a análise da área técnica. Mas, certamente, qualquer medida que seja feita será feita com base em fatos e dados, com base em evidências e não com base em elucubrações sem base no mundo real. Finalmente, conselheiro, o mandato está chegando ao fim. Para quem ele conhece, tem uma certa tristeza, a experiência é muito grande desde o Ministério das Comunicações e depois na Anatel. Desses anos de proximidade com o setor de telecomunicações, que balanço o senhor faz, do que aconteceu, as coisas que o senhor se envolveu mais diretamente e para onde o setor de telecomunicações está caminhando no Brasil? Olha, nesses dois anos e sete meses, que foi mais ou menos o tempo do mandato que eu tive, apesar do tempo mais breve, foi possível avançar muito com a adaptação das concessões para as autorizações, o processo que eu tive o prazer de conduzir na agência e o desafio também, não sem o auxílio da equipe técnica da Anatel, que foi muito presente nesse processo, e também a equipe do Tribunal de Contas da União e da própria Advocacia Geral da União, que auxiliaram bastante nesse processo. Eu acho que isso é um marco para o setor, desses marcos que acontecem uma vez a cada 30 anos. Então, isso foi um processo importante. Também pude dar continuidade a iniciativas que foram iniciadas por conselheiros anteriores, como o combate à pirataria, iniciado pelo conselheiro Moisés, que eu tive o prazer de dar continuidade, a gente intensificou esse combate, conseguiu ser mais eficiente na derrubada de sites com auxílio da Polícia Federal e da Justiça, mas também de TV Box ilegais e também na apreensão de equipamentos não certificados. E também dei continuidade ao processo que havia sido iniciado pelo então conselheiro Emanuel Campello para combate às chamadas abusivas. A gente intensificou bastante isso, está fechando o cerco, está conseguindo trazer o setor de telecobrança, por exemplo, para o uso mais racional da rede, com checagem de informação daqueles que são chamados. O setor de telemarketing está se adequando também. Eu acho que é importante para que a gente resgate o valor do serviço de telecomunicação, porque a gente não pode deixar de reconhecer que, se por um lado o valor econômico desse ecossistema está migrando para as camadas de aplicação e conteúdo, o setor de telecomunicações não pode se ajudar a perder valor. E a partir do momento em que uma rede de telefonia é só usada para spam, assim como o e-mail era só usado para spam, antes da ação especificamente de bloqueio de portas indevidas pelo setor como um todo, a partir do momento que só tem spam, o serviço perde valor. Então acelera a perda de valor. Então fazer isso ajuda o próprio setor de telecomunicações para recuperar um pouco desse valor. Eu acredito que com o 5G e as novas tecnologias móveis de open gate, especialmente, existe aí uma chance do setor de telecomunicações recuperar um pouco dessa, aumentar um pouco a sua fatia dessa geração de valor no ecossistema. entendo que é muito saudável o enfrentamento que as empresas estão fazendo para conseguir harmonizar essas APIs, para você ter então aplicações de 5G com desenvolvedores de aplicativos, desenvolvedores novas empresas trazendo novas soluções e com isso elas conseguem ter uma parte desse mercado. Conselheiro, muito obrigado. Este foi mais um CDCast da Convergência Digital. Até a próxima.